O que está acontecendo com a CBF? Era para divulgar o nome dos jogadores para as eliminatórias contra o Paraguai em Curitiba? Mês que vem e até agora nada. Confira o debate esportivo sobre este assunto. Deixe seu joinha. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Fala Joana, fala amigos. Pois é, a gente viveu uma semana de expectativas na CBF. Não é um fato novo. A CBF ultimamente tem realmente feito seus comunicados em alguns momentos em cima da hora. Vale lembrar que na última segunda-feira, por exemplo, houve uma homenagem para nossas medalhistas de prata. Comunicado às 11 horas para um evento que começou ao meio-dia. Então não é uma novidade na CBF, mas foi uma semana de expectativa pela convocação. Porque historicamente, tradicionalmente, o Brasil faz essa convocação na sexta-feira, duas semanas antes da apresentação. A seleção se apresenta no dia 2 de setembro em Curitiba para a partida contra o Equador. O Brasil encara o Equador no dia 5 no Conto Pereira e no dia 10 encara o Paraguai em Assunção. Mas dessa vez não foi feito esse comunicado. A gente tentou apurar, tentou entender o porquê disso tudo. Muito porque a comissão técnica da CBF, da seleção, entende que essa é uma convocação diferente e especial. Por conta de se tratar uma fase do calendário brasileiro com muitos jogos. Então tem aquela expectativa sobre lesões, como foi o caso do Pedro. Ontem tinha grande chance de ser convocado e agora está fora dessa data FIFA. E também por ser início da temporada europeia. Vale lembrar que nesse fim de semana começam os jogos das principais ligas da Europa. Então o que a CBF resolveu fazer dessa vez? No próximo domingo será enviado para os clubes uma lista que a CBF chama de lista larga com 30 a 40 nomes para reservar esses jogadores. Se esses jogadores não forem reservados até o domingo, os clubes não têm a obrigação de liberá-los. Então de 30 a 40 nomes serão pré-convocados no próximo domingo. E na próxima semana, aí sim, um prazo de 10 dias antes da data FIFA, tem que ser comunicado os 23 que são convocados. A gente vive uma expectativa de que seja uma lista com mais nomes no cenário doméstico do que o habitual. Até por isso das ligas europeias ainda estarem em início. Então o Dorival não quis convocar muitos jogadores previamente ainda em pré-temporada. Até por isso vai esperar essa rodada do fim de semana. Está em contato sim com muitos clubes para saber a condição física de cada um. Mas o que temos de informação é isso. A CBF no próximo domingo vai convocar de 30 a 40 jogadores. E aí no máximo até sexta-feira vai convocar os 23. E a gente vai a partir de domingo começar a mandar mensagem para todos os clubes para tentar descobrir essa pré-list. Faz parte do jogo. No momento em que você entrega a lista para os clubes e faz uma coletiva tanto tempo depois, e o Dorival Júnior sabe disso e assume esse risco e também não é nada de outro mundo, mas alguns nomes vão escapando. Essa coletiva não tem como acontecer na segunda porque tem um outro embrólio para a CBF resolver que é até mais urgente, que é o sorteio da Copa do Brasil. Embrólio transformado pela própria CBF, criado pela própria CBF. Nesse momento a gente tem São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Juventude Vasco, são os times classificados, né, Caê? Então não tem como, por isso mesmo que essa coletiva, né, para formalizar essa convocação do Dorival, ela vai ser automaticamente empurrada para o fim da semana porque a gente espera que até segunda-feira, porque pode acontecer até no final de semana, né, Caê? Como as coisas têm acontecido um pouco em cima da hora... Mas aí é sorteio, né? Então, mas a gente não sabe quando vai acontecer, não tem uma definição, né, Caê? Eu, pelo menos, entendi que não tem nada definido até agora. Já houve uma coletiva do Ramon que foi num domingo. Isso, já aconteceu. É, mas o sorteio precisa a presença do... Tem que ter convocação também do Sub-20, né? Essa pré-lista do Sub-20 também tem que ser entregue até o domingo. E você usou o imbróglio e o imbróglio foi uma palavra carinhosa que você utilizou porque os clubes estão realmente insatisfeitos com a CBF por conta dessa demora, já que questões de logística e tudo que envolve esse jogo das quartas de final tem que ser resolvidas muito em cima da hora. Conversei com alguns clubes agora há pouco para entender. Alguns clubes me passaram que o código do torcedor demanda que qualquer alteração seja feita no máximo até cinco dias antes da partida. Então, o sorteio da Copa do Brasil naturalmente interfere no jogo do Brasileirão. Então, os clubes entendem que esse sorteio tem que ser feito até amanhã. Mas, como você falou, até o momento, agora, sexta-feira, 3h20, a CBF não se posicionou, não falou do sorteio, não falou nada. E quem está incomodado não somos nós, são os oito clubes classificados. Mas, Caê, boa tarde, aqui é o PC, tudo bem? Só para uma questão, você não pode fazer esse sorteio a portas fechadas. O sorteio tem um protocolo. Esse protocolo pede a presença de todos os clubes envolvidos na próxima fase da competição. Tem uma organização. Você não pode chegar lá e dizer, sorteamos. Então, isso, na medida em que você tem rodada do final de semana envolvendo todos os clubes do Campeonato Brasileiro, torna impossível ter esse sorteio no final de semana. O que espanta, e eu não sei se a CBF já apresentou alguma argumentação, Caê, queria saber de você, é por que ela não fez isso nessa última semana? Quando, até o presidente Edinaldo já voltou de Paris, ele acompanhou lá o torneio dos Jogos Femininos, mas segunda-feira me parece que já estava na CBF, e ela poderia muito bem ter marcado esse sorteio para durante essa semana, né, Caê? Poderia ter sido marcado ou poderia, pelo menos, ter sido comunicado esse processo, né, que, como a gente falou aqui, não tem muita clareza na comunicação do porquê de se demorar tanto. Temos informações de que o auditório está preparado, está prontinho lá para que seja feito o sorteio. A gente tem essa informação de que, desde quinta-feira, o auditório vem sendo preparado para algum evento. A gente estava aqui apurando, até por questão de escala, de logística. Se não sabia se seria o sorteio ou a convocação, descobrimos que o auditório está pronto para o sorteio, mas até agora, como eu disse, não tem nenhum tipo de comunicado, nenhum tipo de convocação, nem para a imprensa, nem para os clubes. Boa, Caê! Muito obrigada pelas suas informações. Fora do ar, a gente vai continuar trocando ideias e você acompanha também a cobertura, não só na nossa programação, mas também... Amanhã ou domingo, sábado e domingo, para a CBF divulgar os nomes dos novos convocados para as eliminatórias dos Jogos de Setembro e Outubro. Deixe o seu gostei, se inscreva e até o próximo vídeo.